Jornal da Manhã. Canal Pandas Alta Escola Modesto. Habilitar com qualidade é salvar vidas. Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção a lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos E sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção a lua Em direção a lua Banda 007 Procurei E encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Adriano Costa O amor do Brasil E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom Me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela E aí Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Me pediu mais uma vez pra ficar Prometia dessa vez vou mudar E eu me iludiei Achei que dessa vez seria diferente Diferente Foi a forma de você errar Diferente foi a forma de me machucar Não adianta cedar seus pits Que eu não vou mais voltar Sem crise de amor Não valorizou Tu já me perdeu Não adianta chorar Bem que tu tentou Provar que mudou Só que você não sabe amar Não adianta chorar Sem crise de amor Não valorizou Tu já me perdeu Não adianta chorar Bem que tu tentou Provar que mudou Só que você não sabe amar Alasine 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 Que feri em ti Pensamentos vêm e vão Doeu demais quando eu te vi partir Eu vou ter que admitir É você que faz meu coração Perder toda a minha razão Quem de nós errou, não sei O que me importa é o teu amor Quem de nós errou, não sei Te quero de corpo, alma e coração O interfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram, mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu o porquê do tanto que eu trocava a senha do meu ser Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era a da academia Ela entendeu Que eu era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Sobe e desce, seu amor, te espera lá embaixo Cláudio da Alta Escola Modesto Banda 007 Eu lembro de todas as noites Que me abraçava e falava de amor Fico horas pensando Com esse sentimento acabou Não sei se era mentira Ou se era amor Mas sinto sua falta Te quero como nunca quis outro alguém E quero viver esse louco amor Ainda te amo E penso em ficar com você As horas passam Vem a solidão Preciso te ter aqui Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você Banda 007 Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Encontrar alguém Mas não Não vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Rose Soares Banda 007 E Adriano Costa Alô Adriano Costa Porque aqui a sofrência é garantida Quando estou em silêncio Ainda recorto Quando encontro com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo vê-la Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até de meus amigos Pra tirar você de vez Do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Padreão Costa Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Não acreditei quando te vi com ele Não levei Não levei a sério quando tinha dito Acabou pra sempre Toda vez que a gente terminava E a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Alô senhor, simplesmente romântico Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Você já foi dia a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Autoescola Modesto de Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas Manda 007 E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Banda 007 Banda 007 Já não sei o que sinto agora O teu jeito de olhar me apavora Cada flecha é uma sessão de hipnose O teu beijo é uma overdose O teu beijo é uma overdose de amor Vira e mexe Embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração Por que você não vem me revelar O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer Qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer Qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Seria mais fácil Se você saísse Se você bebesse Beijasse Curtisse Se desse motivos Pro povo falar Eu teria motivos Pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Alô senhor Sim Faz mente romântica Na raiva de uma crise conjugal Fui parar em uma casa De amor profissional Era a primeira vez que eu tava ali E uma dama agradável começou a me ouvir Fui abrindo minha vida Fui falando das brigas Fui ficando emocionado com cerveja Deitei no colo dela E o programa já era Eu paguei mas foi por uma terapeuta Chorei no cabaré Chorei no cabaré Não tive coragem de trair minha mulher Não tive coragem de trair minha mulher Chorei no cabaré Chorei no cabaré Não tive coragem de trair minha mulher Não tive coragem Trair quem me ama é muita sacanagem Manda 007 Manda 007 Ainda não te esqueci E continuo te querendo Muito tempo se passou Sei que a vida mudou Mas ainda tenho sentimento Me desculpa se eu deixei O teu coração machucado Mas ainda não me acostumei Sem te ter ao meu lado Foi uma grande agonia Perdão se eu não soubi Te amar Eu sei que merecia mais Amores como o seu e o meu Só pode viver uma vez Só me resta amar e abraçar O que fomos um dia Que agonia Que agonia E sai da minha vida E sai da minha vida Antes que isso Maltrate a nós dois Não posso ficar refém De um amor que não é meu Se você gosta dela Quem sou eu pra perder Pra ficar comigo Te deixo ir Mas se ir Não vai se esquecer Que só eu te dou Um amor bem quente Mas se ir Não vai se esquecer Que o seu coração É metade meu E o meu também é teu Pra sempre Banda 007 Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Alta Escola Modesto Alta Escola Modesto Habilitar com qualidade É salvar vidas Simplesmente romântico Alô senhor Simplesmente romântico Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada Sua decisão De mudar O inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história De amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história De amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Banda 007 Seu desprezo tem memória curta Quer por nome a conta A culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outro te fez mal Mas cê não tem o que cobrar Quando a nossa história Tava morrendo afogada Cê mandou nas minhas lágrimas Mas olha as voltas Que a saudade dá Foi bom demais Nesse rolê te encontrar Você mereceu Você mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Adriano Costa Um amor do Brasil Oi tudo bem Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Só vim te falar Tô afim de você E se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua Vidinha de balada E dar outro gosto A essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se me quiser cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se me quiser cê vai casar também Com comunhão de bens Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Adriano Costa O amor do Brasil Cê viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é Também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim Passou na sua vida Uns quatro, cinco ou seis Cê demorou pra entender Que cê fez merda E agora que entendeu Já era E pra passado não tem fila de espera Banda Salt Salt A lenda sonora Alta Escola Modesto Habilitar com qualidade É salvar vidas